E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Washington Lisboa e esse é mais um vídeo polêmico da rede. Olha só, Luan Santana revela um abuso e Brasil se escandaliza. Cantor sertanejo desabafou sobre assédio forte que recebe. Um dos maiores cantores do Brasil é Luan Santana. O aço da música sertaneja provocou a maior polêmica e virou um verdadeiro escândalo ao reclamar do carinho exagerado das mulheres com ele durante sua passagem no carnaval pela capital da Bahia de Salvador. Olha aí galerinha, se você é uma dessas rebelde que gosta de escandalizar e assediar demais o seu ídolo, cuidado, o Luan Santana está fazendo a denúncia dele. O aço da música sertaneja provocou a maior polêmica e virou um verdadeiro escândalo. A revelação foi feita por um site muito famoso. O sertanejo reclamou do assédio da mulherada e disse que não gostou muito do fato de muitas meninas a terem beijado à força. O cantor não gostou desse tipo de comportamento sexual. De acordo com o músico, apenas quando o beijo é consentido, é gostoso. O cantor não gostou do abuso de suas fãs. Muitos seguidores lembraram que hoje a legislação brasileira pode catalogar até mesmo um beijo à força como um crime de estupro, por exemplo. Olha aí galerinha, se você se enquadra nesse tipo de perfil, cuidado, o Luan Santana pode te denunciar. Outros seguidores reclamaram do cantor. Abre aspas, todo famoso passa por isso. As mulheres, como sabem que nada vai acontecer com elas, agarram mesmo. Se é um homem que faz isso, sai até preso. Acho que é por isso que a maioria dos cantores por aqui são homens. Fecha aspas. Opinou um internauta sobre o caso que certamente merece um diálogo maior. E deve ser mais discutido por nossa sociedade. O profissional da música sertaneja, no entanto, já deveria estar acostumado com esse comportamento mais incisivo da mulherada. Apesar de ter sido vítima de abuso, ele garante que adora as fãs, mas pede que elas tenham um pouco mais de respeito com ele. Olha aí galerinha, se você é uma dessas histéricas, se prepare que o Luan Santana agora está afiado. Porque fã pra ele não é problema. Problema agora é respeito com ele. E ele não quer beijinhos de nenhuma à força. É bom lembrar que Luan Santana surgiu literalmente como um meteoro no Brasil no início dessa década. Desde então, ele figura nas listas dos mais tocados e queridos artistas do Brasil. A principal dificuldade agora do músico é fazer a transição da fase de adolescente para jovem. E em seguida, para adulto. Para fazer shows solos, Santana aposta em vários ritmos dentro do sertanejo. Ele tem músicas mais pops, mas também baladas bem românticas. Dessa forma, ele acaba agradando o variado público, que adora esse tipo de ritmo no Brasil. Galerinha, o que vocês acharam sobre essas declarações desse cantor tão polêmico? Deixe aqui o seu comentário. Ele é sempre muito importante para a gente. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Meu nome é Washington Lisboa. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.